Eu saí pra passear Encontrei com um cavaleiro Me falou no pé da letra Toma, cuida do seu moço Com o homem da capa preta Quando o rapaz me falou Na hora me deu maleta Resquei a mulã da espora Colava amor e valeta Cruzei com carro na estrada Motor secreta e lambreta Todos corria de medo Derrubando toda a cerca Desde que tinha encontrado Com o homem da capa preta Ele tem dois metros e meio Quando ele me avistou Vem virando piruleta As suas pernas termia Com o barulho da roseta Quando ele avistou o trinta Brilhando na cintureta Saiu numa disparada Foi parar no outro planeta A sua mulã rechama Do homem da capa preta правila de medo A despedida e vizinicar cinturet A morte da senan Oooooh A hidruba A ter oizado A melhora da pire E cinturet A duas A exp hated A king A os A Rabaz